Música Trazendo as referências à cultura baiana na obra e no trabalho de Dorival Caíbe. Caíbe também canta como ninguém o marco, hein Solene? E eles aí trazem Caíbe e Câmbio Malmar, uma representação das músicas de Dorival Caíbe. Música Música Ae, diferença agora na culinária baiana aí com suas pimentas, os seus doces e tabuleiro. E aí fechando com os sucessos de o seu doceiro, Maracandralha, Navio Membreiro, que aqui é o baiano tem. Marina, canção de partida. Músicas tradicionais que fazem a história da música popular brasileira desse enorme compositor que é Dorival Caíbe. Música E tá chegando a educação infantil, Mariana. É isso mesmo, na sequência nós recebemos com muito carinho as escolas da educação infantil municipal. Ela é composta por 22 creches e 18 pré-escolas que atendem aproximadamente 4.200 crianças. Desfilam hoje 100 crianças da pré-escolas. É, e vamos trazer pra gente o tema capital dos doces caseiros. Tradição que vem sendo resgatada com a festa do doce, que incentiva e promove o micro e pequeno empreendedor da cidade e traz e dá uma doçura às nossas tradições culturais. Quem é que não gosta do doce italiano, do doce ABC, do bom bocado, das delícias que são tradições da nossa culinária? É um dos temas apresentados. Olha as doceirinhas ali, que coisa mais linda. Olha só todas de avental, com chapéuzinho na cabeça, olha só que beleza, com lencinho. As doceiras representando essa tradição da cidade, afinal, tatuí é a cidade dos doces caseiros. Uma bela representação da festa do doce, dois anos consecutivos de festa, um verdadeiro sucesso. Mais de 50 mil pessoas passaram pela cidade, pessoas inclusive de outros países, tinha gente dos Estados Unidos, da Alemanha, aqui prestigiando tatuí. Com certeza, mais uma tradição, sendo valorizada por um trabalho da prefeitura de tatuí, promovendo não só a cultura, não só o turismo, mas sim o empreendedorismo, trazendo para as pessoas a oportunidade de geração de emprego, de renda e uma melhor qualidade de vida. É isso que representa a festa do doce e é isso que a educação municipal trazia, muito bom, mas sim o turismo, mas sim o turismo, mas sim o turismo. Nós temos essas doceirinhas, fala do da Alemanha. Música de Carahí, tem pintar um coltado de doces. Música de Carahí, tem um caminhão doce, tem um dos boas e tem um doce. Música de Carahí.